Hoje, a maioria dos programas funciona em sistema de aluguer. Só se pode usar enquanto se pagar. Ao contrário do que acontecia até há bem pouco tempo. As grandes empresas digitais preocupam-se mais em aumentar o seu lucro do que em fornecer um serviço seguro e de qualidade aos utilizadores. Num mundo cada vez mais digital, a maioria das pessoas e instituições sentem-se obrigadas a pagar pelos programas porque não se podem dar ao luxo de não os usar. Mas não tem de ser assim. Os programas de software livre asseguram o direito das pessoas de os executar, modificar e partilhar livremente. Não é nenhuma utopia. Bons exemplos de software livre de conhecimento geral são o Firefox ou o leitor de vídeo VLC. A campanha Dinheiro Público Código Público exige que o software financiado com dinheiro público seja disponibilizado como software livre de código aberto. Se foi pago com dinheiro público, o código deve ser público. Além disso, o software livre contribui para a autonomia, independência e transparência das entidades que o utilizam. E claro, publicar o código-fonte é uma forma de devolver à sociedade o financiamento que permitiu a sua criação. Entidades públicas e governamentais devem usar software livre e nem um euro deve ser aplicado em programas que se tornarão propriedade privada. Na programação, como em toda a propriedade intelectual, o dinheiro dos contribuintes não deve servir para aumentar os lucros de uns poucos. para financiamento público, conhecimento público.